Bom dia, bom dia, galerinha do canal. Bom dia, boa tarde e boa noite. Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos aqui para mais uma pescaria. De... De que, Otávio? De pesca, pesca. De pesca, pesca. Vamos fazer mais uma pescaria de Piau. E estamos aqui nesse local maravilhoso. O abrigo já montado. Os dois fominhos já estão ali. Não esperaram nem... A comida do bucho esfriar. É que de manhã cedo tu pegou mais peixe. O velho acabou com o meu negócio aqui, ó. Com o teu suporte. Vai ser o cavacão tudo aqui. Eita, eita, eita. Eita, galera. E agora, gente, eu vou sentar ali também para estar fazendo nossa pescaria de hoje. Eita. Gente, beliscou bem fraquinho. Quais não beliscou, aí, ó. O tamanho da Lepa. Tambiú. Tambiú foi o nome do que ela falou. É, alguns chamam de Tambiú. Aqui, para mim, é Piaba. Em alguns estados é Tambiú. Lambari, né? Lambari. Toda a mesma coisa aí, ó. Tamanizão da Lepa. Top demais. É só a Piaba, papai. Eita, só eu e o Rúdice aqui. Porque o velho foi embora, né, amor? É, o velho disse que está querendo pegar mandia. Tá, disse que está com saudade do mandia. Ele disse que está com saudade do mandia. Disse que ele vai lá na árvore, lá, vai pegar o mandia. Ó, enquanto isso, nós vamos ficar aqui, ó. Pegando, puxando e brincando, né? Nós vamos pegar aqui para ver se nós garante o frito, né? Isso. Eu acho que aquela árvore lá, hein? Sei não. Pode ser que dê bom, mas... Mas ele está nem com molho, né? Ah, não. Ele está só na varinha mesmo. Fica ruim para arremessar com essa... Eita, olha. Grudou lá na cordinha. Grudou, gente. Tenho que ir lá arrumar. Galera, catei um aqui, ó. É um piau. Catei um piau bão, ó lá. Vem cá, ele é grande, bicho, ó. Eita, vem para mesmo, hein? Vem para mesmo, hein? Aí, pessoal, ó. Primeiro piau da tarde. Foi eu que peguei. E vamos pegar mais. Rapaz, ficou bem ferrado, amor. E está saindo os peixinhos, né? Está, está saindo os peixinhos. Já saiu uma piava e um piau aqui agora, ó. Não, esses peixinhos, ó. É difícil até para tirar um anzol deles. Esse aqui é... Olha que mistal. Olha a briga. Esse aqui é mais bonitinho, ó. É? Esse aqui é um... É um flamengo. Olha que peixinho. Olha que peixinho. É um flamengo. Nossa. Olha só. Olha a sandera é diferente. Olha aí, ó, gente. Tamaisão da lepa. E foi bonita a briga, hein? Caramba, que massa, velho. Que peixinho. Esse aqui já é diferente daquele outro lá, ó. Tem lista pra caramba esse aqui. Ó, esse aqui parece o flamengo. Só que aqui, ó, porque ele é vermelhinho aqui de baixo, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ele é vermelhinho aqui de baixo e aqui em cima ele tem a coloração normal. Pergunta pro pessoal o que piau é esse aí. O que piau é esse aí na cidade de vocês? Porque esse aqui parece o flamengo. Mas o flamengo aqui pra gente, ele é todo coloridinho, né, amor? É amarelo, né? Mas às vezes é por causa da coloração. Eu acho que é por causa do pH da água. É a coloração da água, pessoal. Peguei mais um aqui, ó. E vamos pegar mais. Piabinha do rabo amarelo, né? Piabinha do rabo amarelo, ó. Tambiu, tambiu, que os caras chamam aí, ó. Tambiu que o pessoal chama. Pra mim aqui, gente, continua sendo lambarinho. Isso aqui é piaba. Gente, é porque nós não temos muito esse negócio de peixe com nome, não, entendeu? Nós não ligamos muito pra esse negócio, não. Piaba, gente. Tudo é piaba. Essa piaba, a piaba mais fininha. A piaba mais redonda. A piaba do rabo vermelho. É tudo da minha família, né, na verdade. É. E o Rúcio pegou mais um piauzinho, gente. Eu tô bom nisso, gente. E devagarzinho o nosso frito tá saindo. Já falei pra vocês, eu gosto muito de pescaria de piau, gente. Muito mesmo. Eu não sei pescar piau, não. Pega é na sorte mesmo. Eu amo pescaria de piau. Nossa, eu sou mais fã de pegar piau do que pegar tucunaré. Não vou mentir. Tucunaré é bonito, é muito bacana a pescaria de tucunaré. Gosto também. Mas pra mim a pescaria é boa mesmo. É isso aqui, ó. Com a varinha de bambu aqui no rizinho pequenininho, ó. Entendeu? Sem as pessoas não acharem bacana. Mostra, pra mim isso aqui é o máximo. Eu também gosto, mas... Eu amo isso aqui, gente. Eu perco muita ferrada. Eu amo demais, de coração. Isso aqui foi o que eu aprendi mais do meu pai. E não nego não. Meu pai, meu amigo Laci, Lami, Auriel. Pessoal tudo lá da Barra da Grota, lá da Araguaína. E vamos pegar peixe, gente. Vamos. E devagarzinho o nosso frito tá saindo. Olha o tanto de peixe que já vem. Tá saindo é muito. Tem muito peixe, ó. Tá saindo os peixes. Olha o tanto. Ih, rapaz, tem é muito mesmo, hein? Tem, tem muito peixe. A fritada vai ser boa. Vou pegar as costas na boca. Olha, ó, galerinha. Peguei o piauzinho, ó. E o velho voltou. Olha o tamanho do piau. Piau bem grandinho até. E o velho pegou alguma coisa lá, velho? Nada, só mosquitos. Só mosquitos. Vem, foi lá pegar os peixes e não pegou foi nada. Não é um esporado de maribão que tu pegou. Não é possível. Tá querendo ir embora? Piau vai embora. Pra marina, não é boa essa de pegar piau. Deixa escapar nenhum. Olha lá, o velho acabou de pegar um. Piau, Cláudio. Piau. Vai ter que comer piau. Eu não. Vocês comem. Ô, Cláudio. Mas confia nas minhas habilidades com a Hilary que ele fica sem espinha, realmente. Ó, bonzinho de tamanho, hein? A pegada foi bonita, hein, Cláudio? Foi, foi bonita. A Pau, eu coloquei aqui pra filmar na hora da... Não, esqueci da... É muito rápido usar a varinha de bambu, não dá tempo, não. Dá, não. Você levanta. Ó, 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 ó. Uh, no piau. Eita, Lepa. Peguei. Ah, do canivetezinho. Eu sou bom, meu amigo, no piau. Ó, galera. Eu sou é bom no piau, meu amigo. Se o bicho esbagaçar aqui, eu pego mesmo. Rapaz, é outro piau, outro piau. Ó lá. Outro piau. Eita, velho de sorte. Outro piau, gente. Esse é pequeno, né? Não, esse tá bom. Olha, mais um. Top demais. Eita. Também, olha. Pegou. Não, perdi. Uh, a varinha não tava na mão. Parece que a varinha não pega. Ih, o velho pegou mais um piau. Piau. Eita, mas tá o deboche purinho, hein, amor? Tá, o homem tá debochado. O que que tu tá achando disso? Eu vou ir lá pro lado dele, lá. Eu tô bem, eu tô bem. O piau. Os piau tão do lado. Os piau tão do lado dele. Tu acredita? Tu viu a cor dessa? Tô vendo. Olha, o bugazinho tava aqui, gente. Sossegado. Não tinha ninguém. Ninguém quis. Oi, amor. Oi, oi, oi. Tá vendo a indireta, né? É debochado, tu viu, Mariana? Tô vendo. Tu tá vendo a indireta, né? Tá indireta. Só joga o indireta pra cima de nós. Tô vendo isso. Chegou aí igual um cachorro aí, aquele cachorro velho com o rabo. Vem com o rabo atrás das pernas. E agora tá todo sorridente. Pois é. Vem lá do meio do mato lá, rapaz, que ninguém nem conhecia. Tem ela aqui lá. É triste, né? Olha aí. Esses amigos desumildes. Piau de novo. Piau, gente. Olha aí, Moreno. Mais um. Mais um piauzinho. Mais um. Eita, eita, eita. Rapaz, eu ouvi te falar. Olha aqui. Olha aqui. E as linhas tá tudo aqui. A minha tá pra baixo. A minha linha tá pra baixo. Eu não sou igual a Mariana, não. A Mariana tá colocando a linha lá. Eu coloco mesmo, rapaz. O que que tu acha? Eita. Porra. Tu viu? Porra que levou a meia hora. Peguei, peguei. Eita. Já, chovou em mim. Olha lá. Até que fim. Aleluia. Depois de muito tempo, gente. Saiu aqui a bichinha aqui, ó. Mas tá difícil. Tá fácil não. E eu tô só perdendo ferrada, gente. O meu tá até beliscando. Mas recada ferrada que eu perco só de na casa. Pode perder a fisgada. Debochado. Debochado, moço. Misericórdia, gente. Eu tô ficando constrangida. Olha lá, Mariana. Mariana, ele não guardou nenhum ainda. Eu tô ficando constrangida, viu? Olha os bichos tão tudo lá em cima. Olha lá. Elas tão tudo lá em cima. Safadeza, moço. E o Claudio comeu. E era pra tu tá lá? O Claudio comeu. E tu foi pegar o lugar dele? Tava no lugar dele, né, Mariana? Era. Safadeza, tá vendo? Esses dois são desumidos. É, galerinha. Já começou a escurecer aqui. Então eu corri aqui, ó. Pra acender o fogo. Os meninos foram tratar o peixe. Tem só um solzinho ali se pondo. Já organizei aqui as coisas, ó. Pra gente tá... Fritando. A gente vai fritar o peixe. Vou empanar o peixe também aqui. Vamos fritar a banana. Tá aqui, ó. Tá organizadinho. Só pra chegar no ponto de eu ticar o peixe. O fogo tá quase pegando aqui, ó. Frito de banana é melhor, mãe. O frito de banana é melhor? Não. Não quero banana frita. Tu gosta de banana como? Bem fria. Bem fria, né? Olha, pessoal. Vou terminar de acender esse fogo e já que eu volto. E o fogo agora tá na bitola. Só esperando o peixinho chegar, gente. E tá escurecendo, ó. Bem rápido. Tá escurecendo muito rápido mesmo. E a gente vai tá empanando o nosso peixinho. As crianças tão ali na rede. Aí, pessoal. Já tô começando aqui, ó. A agilizar a nossa banana. Tô cortando aqui bem cortadinha. Bem cortadinha, ó. Na verdade, ó. Vou pegar uma banana. E cortar em quatro. Tem gente que faz moqueca com essa banana, né? Oxi. É, os veganos. Será que fica gostoso? Quem aí já comeu moqueca de banana? Comenta nos comentários. Quem tá me ajudando aqui é a Aninha, gente. E eu também. E tu também. Ó, agora vamos fritar. Eita. Aí, uma noção. Não tem problema, não. O importante é que sobrou muitas pra gente fritar. Ó. O óleo já tá bem quente. Ó. Se elas cabem todas, as cruzideras. Ó. Enquanto isso, pra todo mundo ficar correndo. Gente, que tá anoitecendo muito rápido e a gente tá sem luz. Então. Tem que correr. Tem que correr. Tem que se organizar. Cabe todas as luzes? Cabe. Vai caber. Ó. Fritada bonita de banana. Ó. Sobre quase todas. Já vai de quantas? Uma só. Uma raia ou com boela aqui mesmo separada. Olha, galerinha. Já comecei a virar as bananas. Estão ficando bonitas, viu? Agora eu vou temperar os peixinhos aqui, gente. Ó, eu vou estar temperando com tempero secreto. Eu amo muito. E uma pitadinha de sal. Ó. Só misturar bem misturadinho agora. E é piau, gente, tá? É. Piau e piaba. Tem três piaba só aqui dentro. Tem umas quatro, cinco piaba aí. Hum, top. É que o velho não come piau, não. Os meninos vão comer piau? Não. Não é possível. Gatando piau é só oito, não. Só? Só? Armaria. Só nós dois. Querendo dizer que não vai comer, né? Piauzinho é bom demais, menina. Olha, você pode comer como? Deixa eu ver. Minha filha, pelo Otávio, Otávio come tudo. É ou não é, amor? Come. Se deixar ele comer a pedra. Se deixar ele come tudo. Come até pedra. Come. Agora, gente, já vou empanar direto, porque o tempo aqui tá curto. Ó. Só passar na farinha de trigo. E coloca na tábua, né? Isso. Vou colocar diretamente aqui na tábua. Farinhazinha de trigo e vou colocar aqui na tábua. Ó o piau, o tamanho do piau. Já vem colocando aqui na tábua. Bem empanadinho. Olha, ó, galerinha. Já tô aqui, ó, virando o peixinho que eu coloquei, gente. Eu empanei esse peixinho tão rápido pra colocar aqui dentro que o óleo já tava quente. Foi ligeiro o trem, ó. Mas já tô virando eles aqui, ó. Bem douradinho já. Ó. Olha que lindeza que tá ficando. Rapaz, o bicho tá ficando bem douradinho, hein, amor? Tá. Tá ficando douradinho, 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 amor. Que bonito. Ó. Eita, grudou aqui os raros. E tá ficando escuro, gente. Tá, tá ficando escuro, mas vai sair. O frito aqui tá... Vai sair não, já saiu, né, amor? Já. Olha, ó, que top. É, pessoal, já escureceu por aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a bananinha. Meu Deus, ficou muito boa. Bem fritinha. Hum. Hum. Muito boa. Esse aqui que é o Piauzão, né? Tô procurando, eu achei que o disco ainda tava ali, hein. Ó. Agora vamos aqui no contra-gota, né? Olha só, véi. Ó. A bicha tá braba mesmo, hein, véi. Ah. Tá desafiando. Eu vou passar aqui, porque o povo diz que não quer, né? A Mariana tá desafiando a física. Oxe, botou e jogou fora? Hum, hum. Ah, agora aí sim, hein. Hum, hum. E o Piauzinho chega crocante. Gente, e tá muito bom. Hum. Ó. Hum. Tá gostoso. Realmente eu sei que ele tá muito gostoso. E com o bananinho então, gente. Tá uma delícia, ó. Muito bom, gente. Esse peixe, eu acho que foi um dos melhores que nós já fomos aqui na beira do rio. Olha a costelinha. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like aqui, se inscreva aqui no canal. E ativa o sininho, que eu tenho que terminar logo, gente, que vocês estão vendo o tanto de mosquitinho que tá aqui andando à minha volta. É muito mosquito mesmo. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Não esqueça de passar no canal dos meninos. Rutes Pescador e Véio do Rio Original. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.